MK não para Para aqui Deus tem mais pra mim Música Olá gente, aqui é o cantor Samuel Miranda Tô passando aqui, ó, estamos aqui ainda no cenário de gravação Mas, ó, aqui, hoje teve um dia aqui muito especial com a Letícia Lins Gente, é uma cantora excepcional, muito amiga, muito talentosa E hoje eu tive a honra de participar de uma gravação com ela, um feat E você não perde por esperar porque é uma música muito bonita E vai tocar teu coração, vai abençoar a tua vida e a tua casa Então curta muito E isso tudo é porque a MK não para Tamo junto Música Música Fala gente, Isaac Gomes aqui, tô muito feliz porque tô participando do Network da Letícia Lins, minha namorada A coisa é linda e a gente gravou uma música super especial que em breve vai estar em todas as plataformas E se eu cair, eu espero que você ouça, que você curta, que você seja abençoado E, pô, tô muito feliz E a MK não para Meu povo pessoal, eu espero que você seja abençoado É um fato de prazer estar aqui falando com vocês nesse dia tão especial Que eu fui gravar com essa pessoa especial, que é a Letícia Lins Gente, vocês não perdem o que eu espero Fiquem aí atentos porque daqui a pouquinho vai sair um feat maravilhoso E eu tive o prazer de fazer com a Letícia Por isso, tudo que nós estamos aqui sempre falando Que a MK não para Fiquem aí atentos porque nós estamos aqui com a Letícia Lins E o olho tão frio E o ouvido tão frio É o que Deus preparou Pra mim E o olho tão frio E o ouvido tão frio É o que Deus preparou Oi gente, eu sou a Letícia Lins E hoje eu estou muito feliz E grata ao Senhor Porque a MK Network está preparando um trabalho muito especial Que vai entrar aí na sua casa Pra te abençoar, pra te curar, pra te tocar Pra você sentir a presença do Espírito Santo É uma realização e uma promessa de Deus estar aqui Então eu estou muito feliz E olha, MK não para! É uma realização do Espírito Santo